Abertura 面对面不说真话 过去的模样 都让不想要 把承诺简单 谁说我不敢 黑之黑不断计划 看自己孤单 落单不简单 还需要假装 jžsa 不再爱他 O que é isso? Só que não me ama Eu vou ser meus pecadores Só que não me ama Eu vou ser meu pai E não me ama Se eu sei Vou ser minha mãe Eu o que eu ainda entrei Eu vou ser meu pai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não estou! Move, move, move! Vamos lá! e não vai ter que ir embora. Não, não vai ter que ir embora. Nós temos que ir embora. Não vai ter que ir embora. Não vai ter que ir embora para ir embora. Então, não vai ter que ir embora. Você deve ter que ir embora. É uma coisa que eu quero ir embora. Vamos lá para onde? Minha, você está no tempo para ir embora? Desculpando, eu não fui embora. Jogunã em português, o tronco não é muito mais fácil. Eu espero que vocês não se vejude. Não vai, não vai wanna assistir. Beleza. Conhece mesmo. SeuНет! Obrigada. Mais o momento como você tem que se veja. Caleiu, você não tem que ir embora. Você não tem que ir embora. Mas o tempo o tempo, eu não tenho que ir embora. Eu quero ir para o meu quarto. Eu quero ir para o meu quarto. Eu vou ir para o meu quarto. E aí, o que você está aqui? Eu tenho tempo para você para você. Você vai para onde? Você vai para o meu quarto. Eu vou para o meu quarto. Oi, Boris! Ei, ei, não, não, não. Ok, ok. E aí, eu vou para o meu quarto. Eu vou para o meu quarto. Sai! Eu vou para você. Ah! 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 N'gallar, não é? Ah! 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 Cabeça! 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 O que é isso? Estou sem medo de ir para a casa. Vocês estão se lembrando. Mas o que é que eles estão lutando? Não, não, não. Você está aqui, não há medo. Você? Eu vou te dar o problema deles. Não! Eu estou te amando de você. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lenglen, Lulia, Lenglen! Gato! Gato! O que é isso? 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 É isso que vai se melhorar, não é que takei loguinha. O que é isso? É que eu estou a despegado. Desculpe, eu estou te preocupando. Você está me lhe do mal. Você está a despegado. Não é nada. Eu estou a despegado. Eu estou a despegado. Eu estou a despegado. Eu não entendi como a pessoa vai ser assim. Eu estou a despegado. Ele está a despegado. Ele está a despegado. Você não acredita? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu é tão difícil de ter um dos dois. Mas ele se deram para mim. Ele está com o cara no cabelo. Mas eu não acredito que ele realmente me fez. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu realmente não adevalo para ele. Ele está precisando de você. Não acredito que ele durante o ano. A única coisa é que ela está com os dois juntos, eles podem achar que nós descobriu eles, então eles são amigos, eles não deixam de ser amigos. Seja assim, isso é muito louco. Para o dinheiro, para o dinheiro, os irmãos e irmãos e irmãos e irmãos. E talvez isso seja o fato da vida. Eu não sei. 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 Vocês são dois diferentes. Eles não podem ser assim. Eu não sei. 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 A sua mão não é só. Você está preocupado? Apesar o que? Ela é grande, como vai nos pular? Ela é tão grande, sabe? Você sabe? O que é isso aí? Ele pode simplesmente ver com um singleicho. Compre. Os irmãos! Vamos. Eu vou te dar a minha irmã para visitar você. Olá. Obrigado. Isso é o irmão. Ele é o irmão dos nossos irmãos, Lula e a Ayrã. Obrigado. Bom, vamos lá. O Brasil, o Brasil, a gente vai ter um trabalho. Parece que alguém já vai ter um trabalho. Mas, esse lugar, eles vão ter um trabalho. Você vai ter um trabalho. Se você tiver um trabalho, Mãe lua, như trời cao mong mây cháu Tari Mãe lua, doncu Can you cover your breastplows? How's the trace? The tops are sharp. The signal is already gone. I'm not sure. I'm sure I could kill you. I've got a life. Your money is not what you do, but for our business, there are no risks. You have to pay a lot. One hundred dollars in a salary, and you have to pay a lot. If you're not afraid, you won't get that. Right, and we're right. You have to have fun. If you're a big deal, you can be a big deal. However, if you're a big deal for the small business, O que você acha? Não, não, não. Mas é uma grande empresa, é muito importante. O que você acha que você acha? O que você acha que você acha? Vamos lá, como é que você acha? Não só em Nova York, nós podemos ampliar em Hong Kong, Índio, Índio, e o mundo. Essa música há um milagre de um milagre. Eu sou a mãe, eu me lembro de uma mãe. Quando eu ainda era pequena, eu sempre ouviu ao meu irmão. Eu me lembro de um milagre de um milagre. Eu não sei se sentir mais essa música. DinWhen velho, O complexo, Por um milagre de bols frequently A CIDADE NO BRASIL 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 A pessoa é meu amigo, você vai com você me dar um filho? Você não vai dar um problema? Desculpe, vocês, eu vou fazer um problema. O que é isso? Pai Pai, você já está morto. Você não está morto. Você não está morto. Você não está morto. Pai Pai, tem um almoço de almoço. Ele gosta muito de almoço de almoço. Eu vou te dar para você. Você está morto. Você está morto. Você não quer fazer nada? . 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 N cardíaco Ihða 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 Danna Danna Eirr Danna Eirr Eirr Danna Aar Eirr Entram Eirr Bár Danna Agora Desgged Aar Danna Danna Eirr Eirr O que é isso? Você tem que ver que ele tem que atreveu o cara? Olha o cara. É isso aí? Esse tipo, é o que é isso que você faz. Mas isso não é um jogo tão simples. Você não vai matar alguém, você vai matar. Nós não estamos jogando esse jogo. A vida é uma coisa que é uma série. Se você quer fazer uma série, você quer fazer uma série muito boa. Como eu, você quer fazer uma série de 10 anos, você quer fazer uma série? Você quer fazer alguma coisa? Como eu, eu não sei como esse tipo de coisa. Eu não sei como esse tipo de coisa. Então, se eu voltar à新加坡, você tem que fazer um tronco, para ir para o marco. Quem vai pegar eu? Eu vou levar você para você. Vou levar você para você. Você vai pegar o tronco. E não é eu? Ah! E aí E aí! Os professores e as pessoas dar por um dar inédito, a pagar com o mercado, a maioria das pessoas precisam ser construídas. Ou influenciar em Nova Tua, ou afirar o mundo da proibição... Apenhas dinheiro que你在 war com o dinheiro, um pequeno, comprar um serviço, um trabalho, comprar um mercado! Eu percebi, que você não me veja em parte! Você significa uma coisa com um funcionário novas do seu prio. Isso é o que eu sou. Eu acho que o pai já me ajudou muito. Eu acho que o pai já me ajudou muito. Bem, por dois anos, eu aprendi muito com ele. Eu te digo, pai, ele é um cara de Deus. Ele é muito bom. Mas, ele é muito bom. Caso a gente se torna o mundo, as pessoas têm um peso, a gente vai ficar assim. Você acredita que você vai perder? Eu acho que você deve ser gástro. Você já é do seu peso. Cada dia a gente se vê um salão, você se vê um salão? Eu acredito que você tem um salão. Eu não sei que você tem um salão. Você é um salão entre quem? Você é você que se lembra. Seu mulher, vai embora! Toma, você não tem a mão! Fui! Ela se acompanha com você, não tem nada de ver. Claro que eu vou. Você quer ver que você é uma mulher, mas se você não tem mais uma mulher. Eu não sei se ele me engano. Se você não quer me casar em uma mulher, eu vou te dar um mal pra você. Você não tem uma mulher? Você não quer me casar em uma mulher? Quem quer me casar em uma mulher? Mas agora a gente não está oculta. Ela ainda tem um pouco. Você já viu, E a gente vê que o ano passado, com o dia de hoje, tudo é diferente. Ele agora há um pouco de dinheiro, muitas pessoas se sentem-se em casa. Ele não tem nada a ver. Ele não é um verdadeiro. Ele não é um tipo de verdadeiro. Ele não é um pouco para você. Ele está em casa, quer dizer, quer dizer, eu quero falar com você. Você não tem nada de nada. Você não tem nada de nada. Você tem nada de nada. Lênh. Você diz. Lênh não é um homem. Eu não posso dar para o campeonato. Por que? Vocês sempre são muito bem? Isso é um mundo. É um mundo que eu tenho um filho. Eu tenho um filho de outro filho. Eu tenho um filho. Um filho. Um filho. Ele é um filho. Ele é um filho. Ele é um filho. Um filho. Um filho. Ele é um filho. Se não tem nada de nada. Você também deve ter alguém. Ele não pode ter... Ele não é um filho. Você não está falando de quem? Você não está falando de uma palavra? Então, eu vou voltar. Uma garotação? Eu não estou falando de uma criança. Eu não estou falando de uma criança. Não estou falando de uma criança. Você não está falando de minha mãe? Quem está falando de uma criança? Você fala de uma criança tão grande. Esquirei que não está com程 e nem relaxado. Você tem que estaria demasiado longe do mundo, você não é um momento? Você não está falando de uma criança. Então, você não tem que me ouvir todos. Você está claro que eu ouve tudo. Você está claro que eu já ouve tudo. Você gosta de ouvir, você gosta de ouvir. Você está onde está? Você está na cama. Você está louc pra mim? Ai... Eu ainda não me lembro. Por que você me lembro? Eu me lembro de você, como um grande fã. Uma mulher, uma mulher, uma vez não se casou, uma mulher, 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 uma mulher que Oi! E aí, o senhor! O senhor é umolo que você tá precisando. Ah! 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 Eu sempre perguntei você. Você só leva a um警察ar para me atingirar? O senhor! Eu não estou. Ele é um警察. O senhor? Você perguntei? O senhor é um homem realmente não é um homem? Ele é um homem que você mora. O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti